Olá, está no ar mais um Redação Final. Os destaques do Parlamento Catarinense você acompanha aqui. Vamos para os assuntos dessa semana? Deputados autorizam liberação de mais recursos do Governo do Estado para obras em rodovias federais. Comissão aprova relatório que propõe mudanças no plano de cargos e salários do Magistério. Projeto aprovado em plenário quer que postos de distribuição comuniquem pacientes sobre a disponibilidade de medicamentos. Agora, além de Santa Catarina, medicamentos usados no kit intubação estão isentos da cobrança de ICMS. E ainda, evasão escolar preocupa deputados e audiência pública vai tratar deste assunto. Estes e outros destaques agora, no Redação Final. Os deputados da Assembleia Legislativa autorizaram o Governo do Estado a aplicar recursos em obras nas rodovias federais. O objetivo é garantir celeridade no andamento de obras em rodovias como a BR-470, por exemplo. Nesta semana, um novo projeto encaminhado pelo Executivo Estadual amplia o valor dos repasses. A proposta, que foi aprovada pelos deputados estaduais, garante mais R$ 115 milhões para a BR-470 no Vale do Itajaí e R$ 285 no Sul do Estado, na ligação entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Serão adicionados mais R$ 100 milhões para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí e mais R$ 15 milhões para a pavimentação da Serra da Rocinha, na BR-285, no Sul de Santa Catarina. Agora esperamos que, em breve, os recursos sendo disponibilizados, o Governo Federal toque essas obras, cumprindo com aquilo que também ficou acertado pelo ministro Tarcísio, lá em Brasília, de que as obras não irão parar em Santa Catarina e que um bom trecho da BR-470 será entregue o mais rápido possível para a sociedade. E que, no próximo ano, a BR-285 também possa estar sendo entregue, interligando aqui o litoral catarinense até a divisa com a Argentina e gerando ali um novo corredor econômico para o extremo sul catarinense. As proposições de autoria do Poder Executivo são fruto de um acordo entre o Governo Estadual e o Ministério da Infraestrutura, celebrado em agosto, durante uma audiência pública no Senado Federal, em Brasília. Conforme o combinado, os R$ 100 milhões adicionais para a BR-470 serão aplicados nos lotes 3 e 4 da duplicação, entre Blumenau e Indaial, onde as obras estão mais atrasadas. Já os R$ 15 milhões para a BR-285 serão destinados à finalização da pavimentação da Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha, Gisele, já pensou você ser informada pelos postos estaduais de distribuição de medicamentos da disponibilidade do remédio que você precisa? Pois é. Um projeto que prevê esse serviço já foi aprovado na Assembleia Legislativa. A ideia é que, por meio de um cadastro, o usuário receba a informação diretamente no telefone celular. A própria distribuidora é quem fará o contato. Obrigar os postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizar o cadastro do celular dos pacientes para que eles possam ser informados com, no mínimo, um dia de antecedência sobre a disponibilidade de medicamentos para retirada. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos, que prevê ainda que, caso o paciente ou o responsável legal não tenha número de celular disponível, o aviso sobre o medicamento deverá ser encaminhado via e-mail. A proposta foi aprovada em plenário e agora segue para a sanção do governador. O Estado tomando do instrumental, das ferramentas, da tecnologia, para efetivamente contribuir com a cidadania. Isso vai em duas vertentes. Primeiro, a otimização do serviço do Estado, no que diz respeito a ter o controle desses medicamentos. Mas o mais importante, para que o cidadão catarinense não vá ao posto e chegue lá, não há essa disponibilidade do medicamento. Então ele vai ser avisado de que há ou não esse medicamento necessário para a sua saúde. E nesta semana, o governo do Estado sancionou a lei que isenta de ICMS o kit intubação contra a Covid-19. A nova lei vai zerar o imposto de medicamentos que compõem o kit. O autor da matéria, o deputado Milton Obos, destacou a importância da medida. Nós ainda vivemos a pandemia. Ainda tem pessoas nos leitos de UTI. E o objetivo desse projeto, quando apresentamos, foi justamente para que nós criássemos condições de atendimento à população. Porque quem faz isso são os hospitais. Eles recebem um preço fechado pelo serviço que prestam. Um leito de UTI recebe um valor por dia do leito de UTI. Não importando quanto custam os medicamentos. Então essa desoneração, ela facilita a vida dos hospitais, que vivem um dilema muito sério. Porque diminuiu as suas atividades. Nós estamos aí com mais de 150 mil cirurgias eletivas represadas. Isso era serviço que os hospitais estariam fazendo e cobrando. E hoje não estão fazendo. Então eu vejo isso como um equilíbrio para o Estado de Santa Catarina. Que o Estado de Santa Catarina tem essa coisa diferenciada do resto do Brasil. E você vai ver depois do intervalo, o relatório final do plano de cargos e salários do magistério é aprovado por comissão mista. E veja também, insegurança alimentar oferece risco a mais da metade da população brasileira. O tema será debatido em audiência pública. Deputados das três comissões permanentes que integram a comissão mista do magistério estadual, aprovaram um relatório que vai servir de base para as discussões do plano de cargos e salários dos professores aqui em Santa Catarina. O grupo formado por deputados integrantes das comissões de educação, cultura e desporto, finanças e tributação e também pela comissão de trabalho, administração e serviço público, desde julho deste ano, trabalhou na construção de uma proposta tendo como base as demandas apresentadas por entidades representativas e profissionais de educação. O relator da comissão mista, deputado doutor Vicente Caropreso, durante a apresentação do relatório final, reforçou a importância e o impacto que a revisão do plano proporcionará ao magistério do Estado. Trata-se, portanto, de uma atividade de alta complexidade para ser concretizado, tendo em vista o envolvimento de mais de 76.464 profissionais que atuam no sistema de educação do Estado, sendo 48.582 em plena atividade na função de docência, entre eles 19.728 pertencentes ao quadro efetivo e 27.882 que se encontram aposentados, por terem cumprido sua especial missão em favor do sistema educacional em nosso Estado, além das pessoas, dos seus familiares que recebem pensão do IPRED. O parlamentar, em sua análise, reiterou ainda que a construção da proposta teve como base manifestações e explicações técnicas sobre os indicativos orçamentários e financeiros do Estado, que foram apresentados durante as cinco reuniões de trabalho do colegiado. Estas informações técnicas e jurídicas estão baseadas nas legislações para serem apresentadas como fundamentação na inauguração da proposta de um novo PCS, basicamente no que se refere à tabela de vencimentos, para estabelecer uma relação com o piso nacional e na fixação de novos níveis de referência na carreira, para escalonar as promoções decorrentes de capacitações. O relator encerrou expondo alguns encaminhamentos que serão enviados ao governo. Dentre os pontos demandados, destacam-se a garantia do investimento constitucional de 25% para a educação, o chamamento dos aprovados no concurso de 2017, o aumento de R$ 12,00 para R$ 25,00 do Vale Alimentação e a criação de um adicional noturno aos profissionais. A presidente da comissão mista, deputada Luciane Carminati, fez um balanço das atividades do colegiado e apontou a proatividade do parlamento catarinense para debater o tema. Nós poderíamos estar na nossa comodidade de ficarmos esperando que o governador mande projeto de lei que trata da carreira do magistério. E nós decidimos não ficar esperando. Nós decidimos que nós precisamos abrir o debate e pautar o governo. Com a apresentação do relatório final, a comissão mista encerra as atividades e encaminha a proposta elaborada para o executivo. A previsão é que o governo, ainda esse ano, apresente uma posição sobre o que foi enviado. O aumento da evasão escolar é significativo durante a pandemia em Santa Catarina. Órgãos públicos reforçaram ações para minimizar os efeitos, mas mesmo assim, ainda milhares de estudantes não retornaram às salas de aula. Pois é, Gisele. Olha, pensando nisso e tentando dimensionar e apoiar ações já desenvolvidas pelo Estado, é que o parlamento catarinense vai promover uma audiência pública na próxima segunda-feira. Quem vê essas imagens de salas de aulas cheias talvez pense, quanta aglomeração. Mas não, elas não estão mais assim. A realidade é outra. Distanciamento, carteiras vazias e o desafio de manter alunos no aprendizado por conta da pandemia do novo coronavírus. O Kaique tem 11 anos, mora em Indaial, no Vale do Itajaí. No quinto ano regular, teve que se adequar ao novo jeito de estudar. Trabalhos remotos exigiram muito mais. Tinha horas que dava até vontade de desistir, por causa que eu fazia tudo certinho, tinha tarefas que eu demorava meia hora ou até mais para fazer, e quando eu mandava, eu tinha que fazer tudo de novo. Às vezes dava vontade de desistir, mas a gente tinha que tentar e ficar fazendo de novo, né? E daí deu certo. Daí eu consegui passar de ano. O Kaique é um exemplo de persistência, mas muitos acabaram abandonando as aulas. Sem o método presencial, aumentou o risco de evasão escolar. De acordo com a Unicef, em todo o Brasil, mais de 1,38 milhão de crianças não voltaram para as salas de aulas no ano passado. Em Santa Catarina, estima-se que 12 mil crianças abandonaram os estudos em escolas públicas. A Secretaria do Estado da Educação tem feito ações permanentes e diárias em relação à busca daqueles alunos que abandonaram os bancos escolares em 2020 e 2021. Nós conseguimos resgatar 2 mil alunos no primeiro semestre de 2021, mas nós temos 8 mil que ainda não retornaram aos bancos escolares. Aqui no Instituto Estadual, maior escola pública de Santa Catarina, uma verdadeira força-tarefa acompanha a situação e promove atividades para manter o interesse dos mais de 5.200 alunos nas aulas, que muitas vezes são remotas. Nós fizemos uma live com os pais, uma de manhã, outra à tarde, isso no ano passado, fizemos live com os pais dos alunos menores, na escola de aplicação, ouvindo as demandas, né? E depois a gente começou a ouvir as turmas, né? De acordo com as demandas que essas turmas traziam. O NEPRE é um setor que monitora situações adversas de violência que possam, inclusive, afastar os alunos. No caso da pandemia, fazem esse processo de resgate daqueles que possam ter se evadido do ambiente escolar. Com ações fortalecidas, o núcleo já alcança resultados satisfatórios. Indiamara é um reforço no grupo e sabe como é importante a busca ativa. Até o ano passado, em novembro do ano passado, a gente trouxe alunos de volta e esse ano também, assim. Ela é diferente da do ano passado, mas a gente já vê uma grande diferença do primeiro semestre para o segundo semestre. Mas claro que não são apenas as evasões causadas pela pandemia. Existem diversos fatores que contribuem para o abandono. Um dia o estudante está aqui e no outro precisa faltar. Muitas vezes por questões sociais, dificuldades em casa, até mesmo com o dinheiro para o transporte. Em algumas situações, ele precisa faltar à escola para trabalhar e ajudar no sustento da família. Para evitar situações como essas, o Ministério Público coordena o Programa Apoia. É uma rede que envolve escolas dos 295 municípios catarinenses, órgãos de proteção das crianças e adolescentes e o próprio MP, que seria a última instância na busca ativa dos estudantes que se evadiram. O projeto ficou congelado no período da pandemia, mas o Ministério Público se adequou e manteve o monitoramento de casos de evasão escolar. Pais, professores e poder público são fundamentais para evitar as desistências. Esse é um desafio de toda a sociedade brasileira e, sobretudo, a nossa sociedade catarinense, o desafio de não deixar nenhum aluno para trás. Nós temos as consequências aí da pandemia, sociais, econômicas, sanitárias, claro, e uma das principais consequências é, de fato, um aumento na taxa de abandono e de evasão escolar e, para isso, nós precisamos do apoio de todos. E mesmo com todo esse sistema integrado de acompanhamento e buscas pelos desistentes, ainda há necessidade de encontrar alternativas para minimizar os casos. Por conta dessa situação, é que no dia 13 de setembro, às duas horas da tarde, a Assembleia Legislativa promove uma audiência pública para fazer um mapa do cenário desde o início da pandemia de Covid-19. Então a gente precisa, a partir disso, buscar caminhos, conscientizando, mas também, quem sabe, e essa é uma das propostas que a gente vai fazer ao Governo do Estado, à Secretaria da Educação, de se criar um programa de apoio, de algum tipo de compensação para essas famílias durante determinado período, para que as crianças possam voltar para a sala de aula, possam estudar e essas famílias tenham um aporte financeiro para contribuir e que seja uma forma de estimular as famílias a mandar os seus filhos de volta para a escola. Nós acabamos de falar da audiência pública da educação, que envolve aspectos sociais. Ainda nessa área, os parlamentares estão preocupados com a insegurança alimentar, que em todo o Brasil oferece risco a cerca de 55% da população. Em Santa Catarina, o Cadastro Único do Governo Federal aponta que mais de 120 mil famílias vivem com renda inferior a R$ 86. Uma audiência pública vai debater o assunto no parlamento catarinense. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aprovou a realização de três eventos. Um deles é uma audiência pública virtual proposta pela deputada Luciane Carminati para debater sobre o tema a fome e o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional em Santa Catarina. A data e o local do encontro serão decididos pelo colegiado nas próximas reuniões. Também recebeu o aval da comissão uma solicitação do Conselho Estadual de Direitos Humanos para a realização de uma reunião conjunta envolvendo vários órgãos do Governo do Estado e entidades da sociedade civil para tratar de denúncia acerca da violência contra as mulheres nos presídios de Santa Catarina, também em data a ser agendada. Por fim, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um pedido de autoria do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina para a realização da primeira Conferência Parlamentar de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. A conferência deverá ocorrer no mês de novembro, mas os dias e horários serão definidos nas próximas reuniões da comissão. E você vai ver depois o intervalo, morte de baleias por redes de pesca foi tema de audiência pública no Parlamento Catarinense. É um instante só e a gente já volta. O número de baleias mortas em Santa Catarina chama a atenção de instituições de proteção das duas espécies que migram para o litoral catarinense. Um dos motivos das mortes em cales pode estar atrelado a redes de pesca irregulares. E com o alerta dado, a Assembleia Legislativa decidiu abordar o assunto numa audiência pública, que trata também da exploração turística no litoral de Santa Catarina. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o aumento no número de mortes de baleias na costa catarinense e a necessidade de fiscalizar as redes de pesca ilegais. A mortalidade de baleias no litoral catarinense, a maioria delas resultado da atividade pesqueira, muitas vezes, e já se disse aqui, ilegal. Autoridades e especialistas no assunto também participaram da discussão. O Tenente Coronel da Polícia Militar Ambiental falou sobre os conflitos entre a atividade pesqueira e a preservação da vida marinha. Há um conflito defragrado, sim, entre a necessidade da preservação da baleia, que é um animal ameaçado de extinção, que tem proteção específica por lei, que ela é proibitiva a sua captura e a morte desses animais no nosso litoral. No entanto, a gente tem, do outro lado, uma atividade pesqueira bastante desenvolvida no nosso litoral catarinense. Então, realmente, é um problema que a gente precisa enfrentar. O coordenador do Instituto, Anjos do Mar, fez uma apresentação das ações realizadas pela organização e sugeriu um trabalho em conjunto para combater a pesca ilegal. Sugiriu o ofício da comissão aqui, se é uma comissão assim deliberar, para que a gente possa trabalhar em conjunto com as entidades, e a Petrobras, o PMP e o Corpo de Bombeiros Militar, para que eles possam começar a registrar essa pesca ilegal. O gerente regional do ICMBio explicou que houve um aumento no número de baleias em Santa Catarina. Isso tem muita relação com variações de temperatura oceânica e produtividade de crio, que é o alimento desses bichos. Então, assim, é possível, pelos esforços conservacionistas passados e atuais, que sim, as populações de baleias estão crescendo. Mas é possível também que essas populações estejam, temporariamente, neste ano, se aproximando mais à costa. Não significa que ano que vem vai acontecer a mesma coisa. Ao final do debate, o deputado Ivan Nates afirmou que a Comissão de Turismo vai receber todas as sugestões dos participantes sobre as ações que devem ser tomadas para combater a pesca ilegal. Acho que é um grande passo em busca desse diálogo, dessa concentração de esforços, para que a gente possa enfrentar esse desafio, para que ano que vem consiga estar preparado, para quando chegarem os animais, se eles passarem por onde passaram, não fiquem aí enroscados. E assim, é o desejo dessa comissão combater a pesca ilegal. E agora vamos falar de história e cultura de Santa Catarina? A TVA está com conteúdos novos na programação dentro do Cine Catarina. O programa apresenta as séries de documentários vencedores do lote 2 do concurso da TVA para a veiculação de audiovisuais. As estreias semanais são exibidas às terças, às 9 horas da noite, com reprises ao longo da programação. O programa veicula materiais que contam a história e a cultura do Estado. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? É uma maneira de valorizar e fomentar a produção audiovisual catarinense, né? Uma maneira de mostrar um pouco da história catarinense através de filmes e séries que serão exibidos na TVA. Ou seja, são histórias e também questões que acontecem no cotidiano catarinense que às vezes não são conhecidas por parte das pessoas. Então eu acho que a televisão da Assembleia Legislativa, justamente por ser uma televisão pública, ela tem esse papel. Esse papel de fomentar, ajudar a produção audiovisual catarinense e ao mesmo tempo mostrar questões que às vezes passam desapercebidas no dia a dia dos catarinenses, né? Nesta segunda etapa do Cine Catarina, serão exibidas sete obras. E os produtos que serão exibidos agora fazem parte do segundo lote. O primeiro lote que tinha dez peças entre documentários e filmes já foi exibido, né? O primeiro lote. E agora começa a exibição do segundo lote, que serão mais sete produções. E além das estreias que acontecem, como eu já falei, às 21 horas das terças-feiras, esses materiais serão exibidos, reprisados durante a programação. Ou seja, a pessoa que perder a estreia pode acompanhar durante a programação as reprises. As obras exibidas venceram o primeiro prêmio da emissora em um concurso realizado em 2019, em comemoração aos 20 anos da TV da Assembleia Legislativa. A TVAO produziu uma reportagem especial sobre uma das montanhas mais famosas da Grande Florianópolis, o Pico do Cambirela. A matéria traz um misto de fantasia, lendas, tragédia e aventura. Essa viagem você vai ver na reportagem da jornalista Ariane Dorigat e dos repórteres cinematográficos Anderson Toledo, Patrick Domingues e Márcio Ramos. Você acompanha a partir de agora um trecho dessa reportagem que pode ser vista na íntegra logo após o Redação Final. E a edição de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Parque da Serra do Tabuleiro A maior unidade de conservação de proteção integral do Estado. Referência no turismo ecológico. Nesse santuário da biodiversidade, uma montanha reina absoluta, o Morro do Cambirela. São mais de mil metros de altura, uma área onde a flora exuberante, animais, insetos e mistérios convivem em perfeita harmonia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho